E de repente surge duas notícias na mídia, lei Ferrari e 35% de álcool na gasolina que faz com que as montadoras, tanto de carro e montadoras de moto fazem com que elas não queiram deixar o seu superfaturamento em seus produtos O que você acha disso? Vamos falar sobre isso agora? Sejam todos bem-vindos ao canal Moto Mais, meu nome é Marcelo Vianna e nesse vídeo nós vamos falar sobre duas notícias que surgiram no nosso mercado Duas notícias, uma é a primeira lei Ferrari e a segunda é 35% de álcool na gasolina Mas o que vocês acham disso? Vocês não acham que as montadoras, tanto de carro como de moto, estão desesperadas? Por que não querem perder o seu superfaturamento em seus veículos? Por que pessoal? Veja bem, lei Ferrari é uma lei criada em 1979 Atua hoje no Brasil, eles querem mexer na lei Ferrari Por que? Porque a montadora está passando seus veículos para as concessionárias E as concessionárias estão colocando ágil, frete, ágil sobre frete Ágil nos seus produtos e os seus produtos ficam muito mais caros E o que acontece sobre isso pessoal? Acontece que quando o produto está mais caro, existe concorrência A pessoa vai comprar em outra loja ou em outra marca de produto E isso está fazendo com que as montadoras enxerguem esse mercado como perca de vendas E elas não querem perder o seu faturamento nos seus produtos superfaturados Um bom exemplo disso aí pessoal é a Yamaha A Yamaha teve esse gostinho aí de poder vender pelo site A Yamaha, vou dar o nome aqui de montadora E a Yamaha concessionária A Yamaha montadora teve o gostinho de vender motos através do site Eu fiz uma simulação de uma Lander Onde que a montadora entregava a Lander na minha residência com frete grátis E se eu quisesse a moto para retirar lá na concessionária Tinha 600 reais de frete Só que teve um detalhe Isso não existe mais no site da Yamaha Até que você vai comprar na minha região Minha região você vai comprar Você não consegue comprar mais pelo site A Yamaha montadora ela vai te direcionar a uma concessionária mais próxima Então a Yamaha montadora já teve esse gostinho de poder vender pelo site E me entregava com frete grátis E isso que está mexendo aí Por isso que querem mexer aí na Lei Ferrari Por quê? Porque as montadoras já estão enxergando isso Já estão perdendo vendas Vocês sabem que as grandes montadoras de carro e de moto Não querem perder vendas E vocês sabem que elas perdem vendas através do ágio Que está acontecendo no mercado Colocando o valor de frete super faturado Um bom exemplo também pessoal A gente pode ver aí Por que que elas não querem Por que que seus produtos estão super faturados Um exemplo bem básico pessoal É a BYU-ID A BYU-ID O carro elétrico por exemplo Os chineses Para deixar bem claro Estão invadindo o espaço Das montadoras de carro E estão vendendo um produto De mais qualidade Produto mais barato Com bom acabamento E um preço mais baixo Enquanto que os nossos produtos aqui Chevrolet GM Fiat Estão vendendo um produto Todo plástico Inferior ao que tem hoje A K.O.A. Chevrolet Tá pessoal A K.O.A. Chevrolet Por exemplo Carro a combustão A K.O.A. Chevrolet Vende um produto Melhor do que o nosso Melhor Com bom acabamento E As montadoras do Brasil Estão desesperadas Nós já vamos chegar nas motos Tá pessoal Estão desesperadas Por que? Porque Os chineses Estão invadindo o espaço E a K.O.A. Chevrolet Vende um produto Hoje Com melhor acabamento Um produto melhor Do que O que nós temos Hoje no mercado Na parte de carro Tá pessoal E isso que está acontecendo A Ford Pessoal Saiu do Brasil Mas lá fora A Ford já Está fazendo vendas Por site Por cliente final Já Pelo site Então O porquê Que eles querem Mexer justamente Nessa lei Ferrari É justamente Pessoal Por super lucros Faturamento Ninguém quer perder Vendas Pessoal São os produtos Que são super faturados E eles não querem perder Vendas Tá Um bom exemplo Do produto super faturado Pessoal Como eu dei um exemplo Aí A Bio-EDI A Bio-EDI No mercado Antes você não comprava Carro elétrico Abaixo de 200 mil Era 250 300 mil Hoje A Bio-EDI Chegou com um carro A 159 mil E o que que aconteceu Isso mexeu Com os mercados De combustão Eles não querem perder Seu lucro Mexeu com esse mercado Até porque Hoje você encontra Carro elétrico Mais barato Ou preço igual A preço Ao carro em combustão Pessoal Então veja bem A Bio-EDI Chegou a 159 A Chevrolet Fiat Essas marcas Que nós temos Hoje no mercado Aí Volkswagen Fizeram pressão No governo O governo Falou que ia colocar Imposto no carro elétrico O que que a Bio-EDI fez A Bio-EDI Fiz aquela promoção De 159 Até a certa data De um mês E aí o governo Colocou o imposto O que a Bio-EDI fez Colocou de 159 Para 169 Subiu 10 mil Para vocês verem Que O que interessa Para as montadoras É lucro Faturamento É produto superfaturado Então ela Subiu o preço 10 mil reais a mais Por causa Do imposto Do imposto Que o governo Ia colocar O governo Colocou o imposto E o que que a Bio-EDI Fez Foi lá Descer o preço Do seu produto Para 149 mil E 900 Então veja bem Pessoal Era 159 Colocou o imposto Foi para 169 E agora a Bio-EDI Vai lá e desce O preço Numa promoção De 149 mil Que estava fazendo Aí No seu carro elétrico Outro detalhe Pessoal O Peugeot 2008 Que custava 269 mil Antes da Bio-EDI Chegar 269 mil Para vocês verem Que O que as montadoras Querem É Seus produtos Superfaturados Não é imposto Pessoal Esquece Esse negócio De imposto Do governo Não é imposto É produto Superfaturado Tá O Peugeot 2008 Ele custava Antes da Bio-EDI Da Bio-EDI Chegar É 269 mil A Bio-EDI Chegou no mercado O que a Peugeot Fez Baixou O seu veículo De 269 mil Para 159 mil Baixou Média De 100 mil Reais Vocês acham Que o que 100 mil Reais Foi o governo Que foi bonzinho Que a Peugeot Que baixou 100 mil Reais Ou foi Superfaturamento Tá Pessoal O carro Da Renault O Quid O Quid De 159 mil Que estava Antes da Bio-EDI Chegar Baixou Simplesmente Depois que a Bio-EDI Chegou Baixou para 99 mil Baixou 50 mil Vocês acham Que baixou 50 mil De imposto Ou O superfaturamento Dessas empresas E como eu falei Nós vamos chegar Nas motos Já Tá pessoal Então é isso Pessoal O que tem É esse mercado É superfaturamento Por isso que existe Uma notícia Da Lei Ferrari E nós vamos chegar Lá Na notícia De 35% De álcool Na gasolina Então falando Desse mercado Já vamos pular O 35% De álcool De gasolina Vocês viram Que o negócio É superfaturamento Tá A invasão Dos chineses Na área Automotiva Carros Tá Está fazendo Com que As montadoras Aqui Estão perdendo O mercado Tá Em vendas Por que O carro elétrico Está no mesmo preço Ou igual Hoje Do combustão Que não existia isso E o carro A combustão Como eu falei A Kaoa Shell Ela vende Por exemplo Um Tiggo 7 De 135 mil Com melhor acabamento Um produto melhor Do que nós temos Aqui Volkswagen Chevrolet Fiat Então isso está Fazendo Com que As concessionárias Que já estavam No Brasil Estão desesperadas Não querem Perder o seu Superfaturamento Tá Agora nós vamos Entrar nos 35% De álcool Por que Esse é O assunto Que surgiu Também Na mídia Para a área De carro Isso não vai Afectar muito Tá pessoal Porque a maioria Dos carros São flex Tá A maioria Dos carros São flex Na área De carro Não vai Afetar muito Até porque Ainda existe Carro A gasolina Mas Na parte Do carro Não vai Afetar muito Afeta Mas os carros Mais antigos Mas nós temos Muito bons Carros antigos Que são Só a gasolina Mas na área De carro Não vai Afetar muito Agora Entrando na área De moto Pessoal Se veja bem Eu vou fazer Uma pergunta Bem básica Pessoal Referente a 35% De álcool Da gasolina Quais são As duas Montadoras Que tem Mais Motos Flex No Brasil Aí se responde Aqui São as binárias Honda Yamaha São as duas Montadoras Que tem Mais Motos Flex No nosso Brasil E o que Que está acontecendo Pessoal Essa notícia Surge para ela Para essas duas Montadoras Como uma Maravilha Por que Pessoal Porque como Eu falei Na área De carro Os chineses Estão invadindo O mercado Estão vendendo Produtos Mais baratos Com qualidade Melhor E na área De motos Os chineses Estão invadindo E os indianos Estão invadindo Tá Esse mercado E de repente Surge essa notícia 35% De álcool Na gasolina Antes Pessoal Antes existia Que Apenas Estava ameaçando O mercado Deles Haojui Shinerai E apenas Royanfield Estava ameaçando As binárias E agora Começou Pessoal A Shinerai Trazer motos Melhores Com melhor Acabamento Com boa Qualidade E Começou a vir As Ones Começou a vir A TVS Começou a vir Chegou A Bajaj Temos A Bajaj Daqui a pouco Nós temos Hero No mercado Temos outras Marcas Então O mercado Brasileiro As binárias Estão sendo Ameaçadas Por chineses E indianos Diferente Do carro Que é só O chines As binárias Estão sendo Ameaçadas E 35% De álcool Na gasolina Vai beneficiar As binárias Tá pessoal Por que? Porque Qual o faturamento Pessoal Qual o faturamento Maior De Honda E Yamaha Aqui no Brasil Baixa cilindrada Média cilindrada Ou alta cilindrada O faturamento O faturamento Pessoal Delas Aqui É baixa cilindrada Motos De baixa cilindrada Elas lucram Muito Elas super Faturam Seus produtos Com baixa cilindrada E o mercado E o mercado Pessoal Está sendo Ameaçadas Por Baixa cilindrada Baixa cilindrada Bajaj Tem baixa cilindrada A TVS Está vindo aí Com baixa cilindrada A Haojui Chinesa Com baixa cilindrada A Royalfield Com baixa cilindrada A Xinerai Com baixa cilindrada Só que Tem um detalhe Pessoal Tem um detalhe Por que Que eu falo Que Ameaça O mercado Das binárias As chinesas E As chinesas E as indianas Estão ameaçando O mercado E elas Estão ameaçando Um mercado De baixa cilindrada Que é o Superfaturamento Dessas Honda Yamaha Que nós temos No Brasil E se E se você olhar Isso Essa notícia Meio que Parece que Foi plantada Lá para Beneficiar Igual A parte de carro Pessoal Beneficiar As montadoras Que já tem no Brasil Por que Porque elas Faturam muito Com baixa cilindrada E elas São as únicas Mais que tem O produto Flex Que não vai alterar Muitos 35% De algo Se você olhar bem HowJui Tem motos A gasolina Vai ter que trabalhar Muito aí Shinerai Royal Field A gasolina TVS A gasolina Bajar A gasolina Todas As que estão Entrando No mercado São motos A gasolina Triumph Com as 400 cilindradas A gasolina Olha só Olha só pessoal Todas As outras Montadoras Que estão entrando No mercado Tem motos A gasolina Não tem motos Flex E olha a imaginação Dessas montadoras Que já tem O seu produto Flex Que super faturam Com isso Por que? Porque elas Estão sendo Invadidas Por produtos Melhores Com mais Acabamento Com mais Tecnologia E com mais Qualidade Elas estão Sendo invadidas Por isso Estão tirando O super faturamento Deles Dos produtos De baixa cilindrada Só que tem Um detalhe Só que tem Um detalhe É meio Que Meio Meio Fantasioso Parece que foi Plantada Parece que É Apertaram O governo Igual fez As montadoras De carro Apertaram O governo Para colocar O famoso 35% De alto Na gasolina Onde Quem vai Ter esse benefício Mais Quem vai Começar Ou seja Vai continuar Com o faturamento Vai ser As duas primeiras Ali Que tem Moto Flex E as outras Praticamente Vamos dizer Vamos deixar Que eles Se lasquem Lá A colocar O seu produto Ou Colocar Um Flex Nas suas Motos Para poder Trabalhar Junto Com a gente Até porque Honda Yamaha De média Cilindrada Para cima Ela já Tem o segredo Do negócio Ela já Tem a receita Do bolo Eles sabem Fazer Moto Flex Provavelmente As médias Cilindradas Para cima Que não Tem muita Flex Eles vão Trabalhar Para poder Melhorar O seu produto Mas Não querem Perder O super Faturamento Das baixas Cilindradas Que é o que Elas tem Mais lucro Então Surge Isso No mercado E Beneficia Duas Montadoras Que já Está No mercado Com seus Produtos Flex Vai Beneficiar Mais A famosa Hero Que foi A Hero Foi Honda No passado Era parceira Da Honda Tentou Trazer Suas motos Para o Brasil Tentou Colocar Flex Não conseguiu Voltou De novo Para a Índia E provavelmente A Hero Vai voltar No mercado Se a Hero Teve esse trabalho As outras Que estão aqui Vão ter esse trabalho Também Vão ter esse trabalho Vão ter que fazer isso Vão ter que trabalhar Para colocar Suas motos Flex Se vocês observar Entre Honda E Yamaha As outras Pessoal É tudo A gasolina Normal E essa notícia 35% De álcool Beneficiou Duas montadoras Que é o que Mais vende Aqui Que é o que Tem mais lucro Nas baixas cilindradas No nosso mercado Então veja bem Pessoal Então Como eu falei Lá sobre a notícia Voltando lá Na lei Ferrari A Yamaha Se beneficiou Disso A Yamaha Montadora Vendendo motos Aí Pelo site Provavelmente Deve ter sofrido Algumas ameaças Das concessionárias Tá Porque eu fiz A simulação Entregava Para mim Totalmente Gratuito Em minha residência E se eu fosse Retirar lá Na concessionária Pagava 600 reais De frete E agora Você não consegue Comprar mais Ela te direciona Para um site Da Da Yamaha Uma concessionária Da Yamaha Então Isso Isso que está Acontecendo No nosso mercado Pessoal Não é Imposto Pessoal Não é Imposto Isso é Super faturamento Dos seus produtos Não querem perder Vocês sabem Que a parte De motos Estão sendo Invadidas Por chineses E indianos Com o melhor Produto Com bom acabamento Com bastante Tecnologia E isso Se vocês Observarem A Honda Perdeu muito O mercado Da pandemia Para cá Por causa De novos Produtos Que estão chegando Tem muita Qualidade Nos produtos Se você Comparar Por exemplo Uma moto Zontes Em acabamento Em tecnologia Com uma XRE300 Por exemplo Ela tem muito Mais acabamento E tem Muito mais Tecnologia Do que A XRE300 Da Honda E isso Está ameaçando O mercado Das binárias E é isso Que está acontecendo Pessoal Não é Imposto Não é Nada O imposto Isso aí É coisa Elas Diblam Vamos falar Elas Diblam Isso aí Como eu dei O exemplo Da Biodi A Biodi Deu uma rasteira No imposto Vocês podem ver Que ela começou Com um carro A 159 mil As montadoras Chevrolet Fiat E outras Que nós temos Do Volkswagen Chegou no governo Apelando Para o governo Para colocar o imposto O governo Colocou o imposto A Biodi Começou a vender A 169 mil E 900 Subiu Para 169 mil E 900 Depois Que ela O governo Colocou o imposto O que aconteceu A Biodi Foi lá E jogou Para 149 mil Na promoção Seus carros E vocês podem ver Que o imposto Isso aí Eles tiram De letra O que eles Não querem perder É o superfaturamento De seus produtos Tá Como eu falei Para vocês Essas motos Que tem No mercado De Honda E Yamaha Esses produtos Estão bem Superfaturados É por isso O medo Delas Perdendo Esse mercado Para chineses E indianos Estão chegando Com preço Mais baixo Tá Com preço Mais baixo De seus produtos Vou te dar Um exemplo Básico Uma Dominare 400 Que tem Bem mais Qualidade Do que As motos De Honda Aí Ela chega Num valor Vamos dizer É praticamente O preço Do CG Pra vocês Verem Que os nossos Produtos Aqui de Honda E Yamaha Estão superfaturados E Indianas E chinesas Estão ameaçando O mercado Delas Mas Essa notícia De 35% No alto Vai beneficiar As duas Porque as duas É as que tem Mais Motoflex Do mercado E vai Beneficiar Ainda O superfaturamento Delas Por um bom Tempo Até as outras Se adaptarem Com os seus Produtos Em flex Então Vamos finalizar Esse vídeo Pessoal Um sucesso Pra vocês Um abraço Tchau Tchau